Reze comigo, Jesus, Maria e José, minha família vossa é, vós formastes a Sagrada Família de Nazaré, nosso modelo e exemplo de fé, a vós consagro minha família, Sagrada Família de Nazaré, livrai minha família de todo o mal, protegei-a do maligno que divide e semeia a discórdia, o rancor e a mágoa, afugentai da minha família os vícios, intrigas, violência, desavenças, infidelidades e enfermidades, afastai o desemprego, a miséria e a inveja, repita isso, afastai o desemprego, a miséria e a inveja, ajudai-nos a nos amar cada dia mais e a partilhar com generosidade os bens materiais e espirituais, ajudai-nos a nos manter unidos, a viver a fé e exercitar o perdão, que minha família seja espaço de comunhão, acolhida e paz, Sagrada Família, exemplo de oração, abri nosso coração ao diálogo com Deus, fazei com que das famílias brotem fervorosas vocações e ensinai-nos a crescer na santidade e no serviço a Deus e ao próximo. Sagrada Família de Nazaré, livrai minha família do mal, Sagrada Família de Nazaré, protegei minha família, Sagrada Família de Nazaré, santificai minha família, amém.